E aí pessoal do canal tudo bem com vocês espero que esteja hoje um assunto bem bacana que todo mundo já tinha pedido lembra quando a gente falou daqueles dois tipos de estacionário vocês chegaram logo tá se automotiva eu quero automotiva versus estacionário fala aí homem estacionário versus automotiva qual é a melhor hoje nós vamos falar sobre isso não só de opinião vamos trazer os dados técnicos não vamos trazer os gráficos nós vamos para o quadro e nós vamos ver se algumas informações que o fabricante fala é aquilo mesmo se ele botou ali umas aspazinha tá escondendo alguma coisa da gente vamos analisar bem direitinho Beleza para você que não é inscrito no canal e chegou nesse vídeo confere nossa galeria de aula sobre sistema off grid instalação controladores de cargas inversores dá uma olhada que é bem bacana o canal aí com humor com seriedade ao mesmo tempo nas informações então confere primeiro em nossas aulas depois se inscreve e vem aí aprender junto com a gente aqui é na brincadeira mas você aprende de forma gratuita aí tá bicho que gosta de me atrapalhar na hora que eu me atrapalhar na hora que eu falo de forma gratuita tudo belezinha tá certo confere aí para não perder o costume se inscreve no canal ativa o Sininho ativa o Sininho como é que vocês vão ser os seis primeiros a pedir o salve se não tiver com o Sininho ativado quando o vídeo for lançado aí tchau apareceu Tarcísio eu quero meu salve os seis primeiros depois tem um monte eu quero salvo eu quero salvo eu digo vai ficar para o próximo vídeo porque não ativou o Sininho não chegou ligeiro como é que a gente vai mandar o salve são seis vocês primeiro a gente tá com salve no próximo vídeo beleza rapaz então vamos deixar o salve aí para galera que chegou primeiro no vídeo passado aí já chegou lascando tacou 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 like pediu salve os seis primeiros vamos ver marrom e só tem macho Eita off grid de cueca não tem uma mulher no off grid de vez em quando aparece uma outra bora mulherada também aí instalar off grid dói quanta cueca vamos lá o amigo Cleberson Antônio de Caruaru Pernambuco pediu seu salve seu salve aí para você meu amigo nosso amigo Mário Andres Salve olha que nome chique Arujá São Paulo mais um salve aí para o nosso amigo Erivaldo do Grito Solar de Garanhuns Pernambuco nosso amigo Paulo Carvalho de Fortaleza Ceará Terra do Sol menino outro salve aí para o nosso amigo Alexandre Fernandes de Marabá do Pará e um salve para o nosso amigo Geraldo Lima de Moreno Pernambuco grande abraço aí no coração de vocês que chegam junto pessoal corre bate o sininho o vídeo saiu tem que ser assim para ser os seus primeiro beleza agora vamos falar meu povo quando a gente fala estacionária ou automotivo a gente não tá não é paixão não nós estamos falando de coisa séria de dados de gráfico de informação de fabricante de experiência do dia a dia porque tem tem gente que amor I love you é minha estacionária vou botar na minha cama porque eu amo estacionária aí o outro já automotiva automotiva minha gente não é paixão não aparece cor de novela eu nunca imaginei que o mundo do off-grid tivesse essas cor de novela de paixão tímido da estacionária de time da automotiva pessoal nós vamos apresentar os dados técnicos e aí vocês vão ver qual é o melhor para cada um para cada sistema e para cada momento a experiência às vezes que serve para um não serve para outro mas todo mundo vai ficar alerta sabendo das vantagens e das desvantagens e também das desvantagens ocultas por cada um fabricante sendo de automotiva sendo de estacionária sem pender para um ou para outro porque quando eu falei do tema 12 volt 24 volt banco disse era parecia tem de futebol não porque eu 12 o meu é 12 porque eu não mudo nasci e assim eu morreu assim menina ainda vai ter vídeo 2 porque tem tanta informação sobre aquele tema mas hoje não hoje é estacionária automotiva antes de ir para o quadro já vou adiantar só um estópico Zinho Oi o estópico na estacionária prometem cinco anos até cinco anos Oi cinco anos é mais cara também também é mais cara descarga profunda comigo estacionário 80 até 80 por cento de descarga menino minhas placas é mais grossa 8 milímetros de placa para garantir aí uma continuidade nessa descarga profunda enquanto a outra aí um milímetro olha olha as coisas que a gente ouve aí vamos lá na automotiva já começa sou mais barata sou mais barata olha minhas placas fininha um milímetro mas também eu tenho uma corrente de partida absurda eu tenho um CCA muito grande para você ver uma bateriazinha de 60 ampere tem um CCA de 400 ampere a bicha aguenta é partida lógico não é para carro carro não dá partida tem essas coisas temperatura aí a estacionária eu sou sensível se passar de 25 graus eu já não duro muito tempo aí automotiva a rocha temperatura fica do lado do motor e esquenta que só a gota e não tem nada eu aguento é a roxo então pessoal vamos para o quadro ver tudo todos esses detalhes bonitinho e ver as tabelas do fabricante e o que cada um também não te diz antes de você escolher mas aqui você vai saber de forma gratuita a gente vai escolher e trouxe tudo para vocês vamos lá o quadro e bora povo começa a entender mais um pouquinho da automotiva versus estacionária primeira coisa vamos pegar um exemplo aí de preço uma bateriazinha automotiva automotiva de 150 amperes em média em média vou pegar ali pelas mais baratinha 700 reais a estacionária de 150 amperes das mais baratinha mil conto no mínimo 30% mais cara beleza sempre vai ser mais cara automotiva automotiva o fabricante o fabricante diz que é uma bateria que para ter a vida útil que ele recomenda que até três anos tem que a gente descarregar no máximo 10% tá siga você que tá dizendo eu eu não quem diz é o fabricante pode entrar no site dos fabricantes de baterias automotiva que eles estão lá dizendo nas letras miudinha que para durar esse tempo tem que descarregar no máximo 10% porque ela é feita para a partida e não para descarga profunda na estacionária eles dizem que aguenta uma descarga profunda de até 80% tá vendo essa exclamação ali e vamos olhar já já se é mesmo se o gráfico que eles eles coloca garante isso mesmo já já eu vou parar aqui vou botar um gráfico e vou comentar por enquanto se ligue só nesse número 80% de descarga automotiva não tem problema aí com a temperatura aguenta elevadas temperaturas como a gente já falou inclusive tá ali do lado da caixa do motor pegando aquecimento e tudo mais a maioria das estacionárias é certo um que a gente falou aqui uma linha que acho eu não me engano é amor a solar tiraram esse problema da temperatura e mesmo assim aquela que é mais resistente ainda também não é tanto mas em média não pode passar de 25 graus meu amigo aqui no nordeste a temperatura temperatura ambiente na sombra a gente já tá aqui com 29 como é que eu vou manter 25 eu vou botar um ar-condicionado só para bateria vou fazer nevar e tenha calma vamos sossegar vamos continuar e automotiva picos de alta corrente é boa pode aí arrochar você tá aí liga os eletromestros tudinho aí no carro já é automático aquela partida no off-grid tá cair os aparelhos tudo uma vez a bicha dá uma descarga não danifica não porque ela é feita para isso na estacionária recomenda-se aí o uso do super capacitores para ajudar nesse pico aí de consumo é sobre a fabricação aí o povo fala de peso de placa e olha só para exemplificar automotivas monte de plaquinha fininha de um milímetro é esse monte de plaquinha fina garanta aquela a alta descarga de alta corrente um monte de plaquinha fina já na estacionária como só tem algumas placas grossas garante uma descarga profunda sem picos de partida e aí como já falamos a duração em média se obedecer tudo que o fabricante diz na automotiva três anos na estacionária se obedecer tudo aquilo que eles dizem cinco anos mas rezar um pai nosso uma Maria fazer as oração aí e olha lá aí talvez eles dizem que chega a cinco anos mas nós vamos ver no gráfico sobre descarga vamos botar uma curiosidade Zinha aqui para vocês para vocês não ficar confundindo ou se confundir mais ainda para gente explicar depois esses 10 porcento de descarga vocês acham que é o que é só a voltagem eu vou pegar ali os 12.6 volts e vou tirar 10 porcento e 10 porcento de descarga ou é você calcular potência em watts de uma bateria você sabe como é que calcula vamos pegar um exemplo aqui uma bateria Zinha de 60 amperes sabe quantos watts ou essa bateria tem total mas 60 amperes hora vezes a voltagem nominal 12.6 outra essa bateria Zinha tem 756 watts se você descarregar 60 amperes em uma hora nessa voltagem você consumiu 756 watts deu para entender a profundidade da descarga de energia que é 10 porcento não é só a questão de voltagem beleza vai ter outra aula só sobre isso agora vamos para os gráficos do fabricante para gente ver essa questão aí de quanto dura essa com a descarga de 10 e quanto dura essa para gente ver que não é bem assim veja pessoal essa aqui tá feinha mas quando terminar de explicar aqui eu já vou deixar um print da tabela que foi formada com base nos dados dos fabricantes e o pessoal do off grid organizou na tabelinha e quando terminar o gráfico aqui ela vai aparecer aí na tela para vocês só para vocês tem uma ideia os fabricantes não dizem que são três anos porém a experiência todo mundo aí que já usou muitas baterias automotivas dependendo do seu uso às vezes consegue quatro e até ali milagrosamente os seus cinco anos de uma automotiva utilizando com os cuidados devidos então vamos analisar esse gráfico aqui ó com base naqueles dados dos fabricantes de bateria se você mantivesse sua bateria praticamente aí uma perda mínima sem uma perda de de carga mantendo aí uma tensão de 12.5 volts você conseguiria chegar aí ao máximo desses cinco anos se você descarregasse até 12.4 já cairia para 4.2 anos se você descarregasse aí até 12.3 volts você chegaria no máximo três anos se você descarregasse ciclos diários sua bateria automotiva em 12.2 já cai para dois anos e se você descarregar em 12.1 você aí é 1.3 anos isso com base nos dados dos fabricantes de de bateria automotiva no descarregamento de até 10 porcento é essa tabela que ele bota vai ficar um printezinho antes da gente ir para tabela da estacionária para o gráfico da estacionária para você dar uma conferida aí alguns segundos beleza vamos poder estacionária pessoal aqui no gráfico ciclos ciclos de descarga 1500 ciclos ou seja 1500 dias e aqui a porcentagem de descarga vamos lá pessoal 1500 ciclos se eu dividir por 365 dias mais ou menos um ano nós teríamos que 1500 ciclos de descarga seria equivalente a 4.1 anos veja estacionária o que que eles prometem para todo mundo eu estacionária voto em mim que eu garanto descarga de 80 porcento tá 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 papapá e eu vou durar não sei quantos anos até sim cair na letrinha miúda que é os que derruba nós que engana nós aí na letrinha miúda 1500 ciclo 1500 dias se você descarregar e você descarregar 15 mil ciclo pouco mais de três anos se descarregar 20 um ano e pouco quase dois anos se descarregar 40 e se eu descarregar os 80 porcento da estacionária dia menos de um ano 200 ciclos isso é o que diz o gráfico do fabricante da estacionária que vai ficar aqui vou botar um segundinho antes de terminar o vídeo para você conferir e aí ó é complicado vou dizer agora o que eu vou fazer o que eu estou fazendo e o meu entendimento e peço aos meus amigos que nos comentários diga qual o tipo de bateria que você usa Qual é sua experiência se você já completou o ciclo de dois três quatro anos se você já trocou de banco de baterias ou se não e o que é que você acha disso tudo Qual é sua opinião porque a minha tenho duas automotivas tenho duas estacionárias já comparei o desempenho de uma de outra nos primeiros meses o desempenho da estacionária é muito superior depois do círculo do ciclo de carga e descargas por mais de dois meses já fica bem parecido com a da automotiva sensibilidade à temperatura aqui no Nordeste não dá não seu moço essa mudança comum é complicado para mim da próxima vez meu banquinho vai ser 100% automotiva não tô dizendo que é ruim ou que é boa estacionária isso tirem suas conclusões e comenta aí grande abraço com tá bom veja agora o gráfico do fabricante que eu vou deixar aí valeu